Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Hoje eu vou te contar 5 sinais reveladores que, se você disser sim para vários deles, tem grandes chances de você recuperar todo o peso que perdeu na dieta. Mas calma, esse vídeo não é para te deixar assustada. É justamente para te mostrar quais são esses sinais para que você possa evitá-los, para que você não caia nessas armadilhas. E antes dos sinais, deixa eu só falar rapidamente que eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho. A gente já está há mais de 8 anos produzindo textos, vídeos e também conteúdos premium. Livros, cursos e treinamentos que já ajudamos milhares de pessoas a emagrecer, reconquistar a saúde e entrar na melhor forma da vida delas. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda e considere se inscrever aqui no canal se você tem interesse em ter saúde e uma boa forma física. Basta apertar o botão de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos novos, senão eles não vão chegar até você. Vamos lá! Qual é o primeiro sinal desses 5 sinais reveladores e tão perigosos de que você não vai manter os resultados? O primeiro sinal é o seguinte, você está fazendo sacrifício. O que isso quer dizer? A verdade é que muita gente fala sobre alimentação, começa uma dieta nova e fala estou fazendo essa dieta, é um sacrifício, estou fazendo esse martírio por algum tempo. Mas entenda, ninguém consegue viver a vida inteira de sacrifício. A gente precisa de um estilo de vida, uma coisa que você, depois que aprendeu o básico, no começo pode ser um pouco tortuoso mesmo, mas que depois que você aprende, você consegue manter, ficar quase que no piloto automático. Por quê? Porque, imagina, se você só consegue ou estar no sacrifício ou estar vivendo a vida, mas o sacrifício é o que te emagrece, a vida é o que te engorda, você vai constantemente alternar entre essas fases de emagrecimento, engorda, emagrecimento, engorda, emagrecimento, engorda. E isso é o temer do efeito sanfona. Não quero que isso aconteça com você. Então, esse primeiro sinal revelador é justamente se você sente que está fazendo muito sacrifício para você parar e reavaliar. O emagrecimento, a sua dieta, as suas refeições, não deveria ser um sacrifício tão grande, tá? Deveria ser uma coisa que se integra melhor na sua vida. Se você acha muito complicado, não sabe o que pode comer durante uma semana, eu preparei um presente para você. No primeiro link aqui da descrição, tem um link para você receber no seu e-mail gratuitamente um exemplo de cardápio para uma semana, também algumas explicações do estilo de alimentação que a gente mais fala aqui, que é mais baixo em carboidratos, muito rica em comida de verdade, isso é, aquelas comidas que você encontra mais perto da natureza. A gente está falando de peixes, frutas, legumes, castanhas, e menos de coisa processada, de muita farinha, muito grão, muito óleo vegetal. Só colocar seu nome e e-mail aqui no primeiro link da descrição que você recebe gratuitamente. Sinal revelador número 2, você tem uma data de término para a sua dieta. Ele é bem parecido com o sinal número 1 e eu acho ainda mais assustador, na verdade, porque a pessoa que sente que está em sacrifício, ela pode ir ajustando os planos. Ela fala, estou passando muita fome, então vou comer um pouquinho mais, ou então estou tendo que me forçar a comer de manhã, talvez eu possa pular essa refeição, esse é o chamado jejum intermitente, a gente fala sobre isso em outros vídeos aqui do canal. Se quiser saber sobre qualquer tema, aliás, procura Sr. Tanquinho e o tema aqui na busca do YouTube. Então se quiser saber sobre Sr. Tanquinho e o vinho, digita lá, Sr. Tanquinho e o vinho, e por aí você encontra vários vídeos nossos, tá certo? Mas então, eu acho pior ainda a pessoa que tem uma data de término na dieta, porque ela já assumiu que, ah, vou fazer dieta entre hoje e o casamento da minha amiga para eu entrar no vestido e depois, tudo bem, acabou. Claramente o que vai acontecer quando acabar essa dieta? Vai acontecer que ela vai reganhar todo o peso perdido. E o pior, provavelmente essa dieta que ela fez não era algo sustentável. Lembra do sinal número 1? Então, ela provavelmente comeu muito pouco, se restringiu em excesso e talvez isso tenha, inclusive, diminuído o metabolismo dela. Ela emagreceu sem tanta qualidade, não manteve a massa magra, e aí o que vai acontecer é que ela vai reganhar esse peso com mais rapidez do que ela perdeu. E esse ciclo se repete várias vezes ao longo da vida. Então, não tenha uma data de término. Volta nessa ideia que a gente falou de estilo de vida, uma coisa que você consegue manter. Sinal revelador número 3, e esse talvez cause um pouco de espanto. Você tem um peso objetivo. Não tem nada de errado quando você começa uma estratégia, e tem bastante peso a perder, especialmente, você tem um objetivo, tá? Se você começa pesando 90 quilos e quer chegar aos 70, é legal ter essa mira, né? Essa métrica, que você acompanhar ao longo do tempo que você tá emagrecendo, que você tá, justamente, diminuindo o número na balança. Então, depois de um tempo você perdeu aí 2 quilos, tá com 88, depois de um tempo perdeu mais 2, depois perdeu mais 1. Tem 1.500 gramas, mas é uma batalha e não uma guerra. Perdeu mais 3 quilos depois, e por aí vai. É legal porque você tá se aproximando desse objetivo. O problema é que quando esse objetivo, né, essa métrica, é só uma métrica, um jeito de medir seu progresso, ele se torna uma meta. Essa é a chamada lei de Goodhart, que diz o seguinte, quando uma métrica se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa métrica. O que isso quer dizer? Que às vezes você fica tão obcecada em chegar nesse número, que você, primeiro, não aproveita a jornada, não comemora 1 quilo perdidos, 2 quilos perdidos, afinal, pra chegar nos 20 quilos perdidos desse exemplo, tem que perder primeiro 1. e depois outro, e depois outro. Então, celebra as vitórias ao longo do caminho. Outro ponto é que pode deixar você muito focada nessa única unidade e ignorar os outros sinais que tem ao seu redor. Então, por exemplo, se você tá vendo que as roupas estão ficando mais folgadas, se você olha no espelho e se sente mais bonita, vê que sua silhueta está mais esbelta, se você recebe anogios das amigas, seus exames de sangue melhoram, seu marido te olha de um jeito diferente, tudo isso são sinais da sua evolução. Se você não tá mais sofrendo com tanta fome, melhora do refluxo, e a gente tem um vídeo sobre refluxo, já falei, procura o senhor Tanquinho Refluxo no YouTube, tem vídeo de quase tudo. O que você não encontrar, você manda aqui nos comentários, que a gente vai gravar depois. Mas então, você melhora de tudo isso, são todos bons sinais, mas você tá sofrendo porque tá com 72 e não com 70. Não faz sentido isso. Então, em vez de focar demasiadamente nisso, aprenda a ouvir o seu corpo. E se você quiser uma métrica melhor do que apenas o peso, vale a pena dar uma olhadinha nas suas medidas corporais. Se quiser aprender a tirar medidas corporais, digita aqui no YouTube, senhor Tanquinho Medidas Corporais. Aqui você vai encontrar um vídeo disso também. Sinal Revelador número 4. Esse é o que mais parte o meu coração, que é esperar as circunstâncias ideais. Muitas vezes a gente acha que agora a vida tá corrida pra me preocupar com dieta, depois eu entro nesse programa, começo esse plano alimentar. E às vezes acontece, né? Mas a questão é que a vida nunca deixa de ser corrida. A gente sempre tem muita coisa pra fazer. Demandas do trabalho, demandas da família, os boletos têm que ser pagos. Tudo isso continua acontecendo sempre. O mundo não vai parar, o universo não vai parar, os astros não vão se alinhar pra você emagrecer. Então entenda que se você realmente quer fazer isso, se é uma prioridade pra você, o ideal é começar agora. O ideal é você dar um primeiro passo hoje. Um primeiro passo. Não precisa emagrecer os 20 quilos hoje, mudar toda a sua alimentação do dia pra noite. Mas tome a decisão agora. Entre num programa, e eu recomendo que entre na Comunidade Magra. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela, vamos ao foco agora. Mas entre num programa, ou comece a mudar seu café da manhã. A gente tem um vídeo sobre café da manhã também aqui. Qual café da manhã emagrece mais. É um estudo bem legal. A gente faz vários vídeos comentando estudos científicos pra trazer esse conhecimento pra você. Enfim, faça alguma coisa hoje. Porque não existe um momento ideal. Quem realmente tá interessado, realmente tem prioridade, faz acontecer naquele momento. E só um exemplo simples, um pouco dramático, mas eu acho que é importante pra fixar essa lição, é que se você quebrasse o pé nesse momento, mesmo no meio da correria, você iria sim pro hospital agora mesmo. Por quê? Porque seria uma prioridade pra você. Aquela dor seria maior do que a dor de continuar com o pé quebrado. Então, se pra você mudar a sua alimentação, mudar a sua forma física, mudar seu estilo de vida, melhorar sua saúde, consertar seu metabolismo, tudo isso são prioridades pra você, trate como um pé quebrado. Senão, é uma coisa que a gente vai empurrando, deixando pra frente, e a gente acaba nunca fazendo. Tem uma outra frase que eu gosto bastante, que diz o seguinte, algum dia é uma doença que vai levar os seus sonhos diretamente pra cova. Se é importante pra você, não faça listas de prós e contras, não espere as condições ideais. Simplesmente comece alguma coisa agora e depois vá corrigindo no caminho. O mais importante é você fazer algo por você. Entrar num dos nossos problemas pode ser uma atitude disso, sim, mas se não for o momento agora, tudo bem, mas faça algo. Veja os vídeos gratuitos aqui do YouTube e comece a estudar, colocar em prática. Ninguém pode fazer isso por você, além de você mesmo. E por fim, o nosso quinto sinal revelador é justamente a falta de um grupo, de uma comunidade de apoio. Por quê? Porque vamos supor que você ouviu o que eu te falei até agora, você entendeu que é importante começar essa mudança e você entendeu que ninguém pode fazer ela por você. Parabéns! Começou a mudar a alimentação e tá tendo resultados, tá tendo ótimos resultados de perda de peso, se sente melhor, melhorou algumas condições de saúde, enxaqueca e refluxo são algumas das mais comuns que nossos alunos contam e tá tudo bem. Mas a questão é que você vai ser uma espécie de patinho feio. Eu não quero te desanimar, mas se você olhar ao redor, você vê que a maioria das pessoas não tem uma alimentação saudável. A maioria das pessoas ao seu redor tá pior hoje em termos de saúde, de forma física, do que tava 10 anos atrás. A maioria das pessoas tá sofrendo uma derrocada lenta. Tá cada vez pior, de saúde e de forma física, vamos ser sinceros. Então, você vai ser a única que se destaca do grupo. E isso não é muito bom. Ainda mais porque dificilmente as pessoas vão se acomodar, vão se esforçar pra acomodar suas novas necessidades, vão entender essa sua demanda por uma alimentação diferente das delas, né? E é claro que vai ser diferente, senão você teria os mesmos resultados que elas. Então, por isso, pode ser importante ter um grupo de apoio com pessoas que estão alinhadas com seus objetivos, pessoas que vão lá te dar apoio, que vão tirar dúvidas, pessoas pra você compartilhar suas dúvidas, dificuldades, também suas conquistas. E foi pra isso que a gente criou a Comunidade Magra. A Comunidade Magra é a sua oportunidade de estar num grupo focado, que emagrece juntos, motivador, pro longo prazo. E sabe, a maior parte das pessoas que querem emagrecer acaba sofrendo em silêncio, sem ter esse grupo, sem ter com quem desabafar, sem ter com quem tirar dúvidas, só que lá você vai ter esse ambiente acolhedor pra te ajudar. Eu e o Rony estaremos lá diretamente respondendo dúvidas diariamente, a gente tem encontros online ao vivo duas vezes por mês, você vai poder interagir com profissionais de saúde super renomados que aparecem no nosso podcast também. Enfim, tudo isso está disponível pra você e está com valor super promocional, porque a gente está no início da Comunidade Magra, então a gente está querendo justamente criar essa primeira massa crítica pra ter um efeito de rede mais poderoso nela. Então clica aqui no link da descrição, é o segundo link da descrição, e saiba mais detalhes sobre como vai funcionar. No momento ela está com uma condição especial que além do valor está promocional, ele é bem barato, menos que uma pizza por mês, você também consegue já garantir os próximos 12 meses de assinatura. Então não encare como uma coisa com data de término, uma coisa rapidinha, um band-aid na sua alimentação. É uma mudança de longo prazo e por isso que o programa é de longo prazo, é um programa sério e vai ser um prazer te ajudar, se você estiver comprometida também com esse tipo de resultado. De toda forma, foi um prazer ter você comigo aqui. Queria saber se você identifica algum desses sinais na sua alimentação ou se você já caiu vítima de algum deles. Pra mim, sempre foi um dos mais difíceis justamente essa parte de ter uma data de término. Não era uma data necessariamente, mas era uma dieta insustentável pra mim. No passado, antes de conhecer esse estilo alimentar que agora a gente divulga, eu tentava ficar um tempão sem comer nada que eu gostava, então ficava passando fome, saia da mesa com fome e ficava evitando sobremesas e cervejas, que eram coisas que eu gostava bastante e conseguia fazer isso por um tempo, talvez duas, três, quatro semanas, mas depois acabava decaindo e daí chupava o balde. Felizmente, existe um estilo de vida melhor do que esse, né? Mas foi esse o meu erro, me conta qual foi o seu. E claro, se quiser ver mais vídeos aqui no YouTube gratuitamente, antes de entrar na comunidade magra, aproveite, deixei um aqui separadão pra você, pra você poder aproveitar esse vídeo. É um conteúdo 100% gratuito, o seu like ajuda a gente a atingir mais pessoas e você também pode se inscrever pra receber mais vídeos. Tem um ícone na tela pra você apertar o botão de inscrever-se e também tocar no sininho pra receber os novos vídeos. Vai ser um prazer ter você com a gente aqui no YouTube e principalmente na comunidade magra, esse nosso grupo VIP, onde vamos te ajudar de perto. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.